A semana começou com a lembrança do caso ET de Varginha, que completou 18 anos na segunda-feira, dia 20 de janeiro. O JC mostrou que a história, verdadeira ou não, é considerada uma das mais importantes pela ufologia e por isso colocou o município em destaque. A figura do ET e de naves foram incorporadas ao cenário local, mas para alguns especialistas, a sociedade deve explorar ainda mais essa associação com o extraterrestre. Criar uma cidade moderna, que o ET representa isso, uma questão da modernidade, e aqui eu estou falando de uma sociedade, de uma cidade sustentável, de uma cidade que seja inclusiva, de uma cidade que seja modelo, como já é de fato, do sul de Minas, uma cidade que possa promover isso, estar à frente do seu tempo. Na edição de terça-feira, o JC destacou que algumas ruas do centro da cidade devem ganhar mais rampas para cadeirantes, que reclamam das dificuldades para subir, descer e transitar pelas calçadas, atravessar ruas e até para entrar em alguns estabelecimentos. O governo municipal deve aproveitar a reforma de algumas avenidas para fazer as adaptações para os portadores de necessidades físicas especiais. Então, esse projeto já foi enviado a Belo Horizonte, o prefeito já conseguiu esse recurso para o recapiamento e as rampas de acessibilidade, então nós já estaremos agora executando, de imediato, junto com a mudança do trânsito, toda essa parte de acessibilidade da avenida Princesa do Sul, Francisco Navarra, Major Venâncio e Benjamin Constant. O JC mostrou na quarta-feira o avanço da educação à distância em Varginha, através da Universidade Aberta do Brasil. Nos últimos anos, essa modalidade de ensino ganhou credibilidade, tanto na oferta de curso de graduação quanto de pós-graduação. Os cursos oferecidos no município têm a chancela da Universidade Federal de Alfenas e o Polo acaba de receber a aprovação da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão do governo federal. O Polo passou por algumas reformas que foram exigências da UAB, da CAPES, tais como rampas nos banheiros, acessibilidade nas rampas, marcação nas rampas, a placa de identificação, a coordenação, o mobiliário exigido pela CAPES e a infraestrutura, o laboratório de informática com o monitoramento da CAPES para verificar a velocidade da internet. Na edição de ontem, o destaque foi para o trabalho de profissionais de contabilidade, que devem ser grandes aliados do governo para coibir fraudes no sistema financeiro, como a lavagem de dinheiro. O assunto foi tema de um encontro essa semana em Varginha, que serviu para esclarecer dúvidas a respeito de novas normas em vigor a partir deste ano. Quando nós virmos que há indício de alguma fraude, tem que haver um indício e tem que ter documentalmente comprovado, nós temos que entrar no site do COAF, onde nós vamos ter que estar cadastrados e passar a informação para o COAF. Obrigado. Obrigado. Obrigado.